E sabe aquele gelo que você me deu? Opa, diga aí! Vai! Ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como foi ao vento O outro abelou de mim A dor e o meu sofrimento Mas quando foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar Já não sei te dar amor Já sei me dar gelo Vai levar gelo Enquanto você pede pra eu deixar de apelar Tomei de manhã na cara e resolvi mudar Sempre seus conselhos Só que aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o Whisky Red Blue Uh! 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 Eu tô tomando o teu gelo com o Whisky Red Blue Eu tô curtindo com a galera E dando barra pra tu Uh! 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 Eu tô tomando o teu gelo com o Whisky Red Blue Uh! 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 Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar amor e você me dá gelo Dói levar gelo Dói levar gelo E nem se sofrer De tanto você pede pra eu deixar de apelar Tomei vergonha na cara e resolvi mudar Segue seus conselhos E sabe aquele gelo E sabe aquele gelo que você me deu Arrasta o chifre no chão Eu tô tomando ele na balada com o Whisky Red Blue Uh! 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 Eu tô tomando o teu gelo com o Whisky Red Blue Eu tô curtindo com a galera E dando barra pra tu Uh! 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 Eu tô tomando o teu gelo com o Whisky Red Blue Ei, 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 ei Ei, ei, ei